Seja bem-vindo a mais um vídeo do Combo Infinito, nós assistimos Ben-Hur e hoje nós vamos falar se é bom ou ruim. Nós assistimos Ben-Hur essa semana e a Leptex vamos direto para o que interessa. É bom ou não é Ben-Hur, cara? Olha, na minha opinião, eu achei muito bacana, né? Eu acho que poderiam ter mudado algumas coisas, ficou ali meio que no lenga-lenga em certas horas, mas os atores foram muito bem. Sim, boas atuações. O Djuda, Djuda foi bem pra caramba. Djuda, que é o Ben-Hur, que é o Jack Houston. Muito bom o cara, mandou bem pra caramba. Rodrigo Santoro, nosso querido Rodrigo Santoro, prata da casa. Jesus. Jesus, apareceu pouco. O Ayrton Senna do cinema brasileiro, é a minha opinião. Mas o pouco que ele apareceu, ele marcou presença, foi pontual, ele deu uma vida legal para a história do Ben-Hur. Sentimento, porque esse filme tem muito essa questão religiosa também, porque é uma parada que se alia ali. E ele dá esse sentimento para o filme, porque a hora que ele aparece, os personagens, eles sentem que ele é especial. Isso. Isso é muito bacana. Isso. O filme é da Paramount. Paramount. E é distribuído aqui no Brasil também pela Paramount. Paramount. Um bom filme, nós realmente gostamos bastante do que a gente viu. Todas as atuações no geral são boas, as localidades, o Pons Pilates também estava legal. Agora, as corridas de biga são muito boas. Muito boas. Inclusive, o Jack Houston falou que eles correram um certo perigo ali na hora. É verdade, é verdade. Na coletiva, né? É, nós somos na coletiva. A gente foi na coletiva. Conhecemos o Digão. O Digão e o Jack Houston. E eles falaram de inúmeras coisas que aconteceram no filme. E uma delas foi a corrida de biga, que era real. Eles fizeram com charretes de verdade. Eles correram perigo de vida de verdade. Três meses os atores precisaram treinar, pelo menos o Jack, né? Pra poder conseguir ali na biga, que eu chamo de charrete, controlar quatro daqueles cavalos. E era legal que o cavalo do cara era todos eles brancos, né? Tipo, dá um significado. O do cara do bem era branco, o do cara do mal era negro. É, era muito... Fazer essa, tipo... Não do mal, né? Porque, na verdade, assim, não é... Representando o mal, né? Não vamos dar spoiler aqui pra vocês. Nada disso é spoiler. Vocês estão percebendo que a gente tá só comentando o que é bom e o que não é no filme. Deu pra perceber que o filme não tem muitos pontos ruins. Mas é uma relação do Judá, Ben-Hur, com um irmão dele que, na verdade, é um romano. Qual é o nome dele mesmo? Mensala. E aí tem essa... É a mesma história do clássico de 1959. Não é um remake, que fique bem claro, não é um remake. É uma nova versão de Ben-Hur. Inclusive, se você sabe... É um remake, né? Não, eles disseram que não é um remake. Eles disseram. O Jack Houston falou que não é um remake. O Rodrigo falou que é. O Rodrigo tá errado. O Digão errou nessa hora aí. Porque o Jack fez o Ben-Hur, né, mano? Então o cara tá ligado no que tá acontecendo. É, não. É a mesma história, cara. É a mesma história. Mas muda muito o final. Então, se você acha que sabe tudo sobre o Ben-Hur, o final é diferente. O Jack falou. Olha, tá de novo duvidando de mim. E ele disse que o final é diferente. E realmente é um final interessante. Vamos aqui dar spoilers. Então, Aliptex, nota Ben-Hur. Nota de Ben-Hur, eu acho que... Zero a cem hits, porque aqui é como infinito. Isso. Eu acho que merece oitenta e cinco hits. Oitenta e cinco hits, eu concordo. Eu dou a mesma nota. Oitenta e cinco hits, o filme é muito legal. Então você não vai perder seu dinheiro se você for ver. Vale super a pena você assistir no cinema. Dezoito de agosto, a Paramount lança esse filme nos cinemas brasileiros. Beleza? Então, é isso. Se inscreve no nosso canal. Nossas redes sociais estão todas aqui. Mais vídeos pra você. Também pode comentar. E a gente vai fazer esses vídeos falando dos filmes que a gente assistiu todas as vezes. Você não deve ter visto outros antes deste. Beleza? Até o próximo vídeo do Combin, Felipe. Calma! Então, é isso. Se inscreve no nosso canal. Nossas redes sociais estão todas aqui. Mais vídeos pra você. Também pode comentar. E a gente vai fazer esses vídeos falando dos filmes que a gente assistiu. Todas as vezes. Você não deve ter visto outros antes deste. Beleza? Até o próximo vídeo do Combin, Felipe. Fica de novo, né? Por quê? Você ficou assim, ó. Me deu tchau. Eu fiquei esperando você falando. Eu acho que talvez eu tenha entrado numa não em transe. Quantos erros?